Bom à tarde! Vamos começar mais uma aulinha de hoje. Hoje é dia 28 do 8, uma quinta-feira. Então, vamos lá? Nós vamos falar sobre medindo, medindo com o corpo. Tia, mas o que é medindo com o corpo? Vocês sabiam que vocês podem medir com o corpinho de vocês? Várias coisas? Isso mesmo! Vocês podem medir com um palmo. Toda vez que a tia fala, bate palmas. Palmo é essa parte aqui da nossa mão, a parte de dentro. Palmas, bate palmas. Nós podemos medir com a nossa palma da nossa mão. Olha lá! Palmo. Do um dedão, do dedo do polegar até o dedo pequenininho, o seu mindinho. Então, nós podemos medir as coisas. Podemos medir uma boneca, podemos medir um carrinho, Podemos medir a nossa mesa, podemos medir a nossa cadeira, Podemos medir o caderno, entre várias coisas. Também podemos medir através do nosso pé. Mas esse pé não pode ter chulé, hein? Ai, meu Deus! Olha a medida do pé. Podemos medir com o pé também. Fazendo o quê? Usando passos. Passos é como nós andamos. Podemos dar um passo até a nossa cadeira, Dois passos até a nossa cadeira, Três passos até o brinquedo. Isso mesmo! Então, com o nosso corpo, nós podemos medir várias coisas. Então, agora, o que eu quero de vocês? Primeiro, nós vamos medir com a nossa mão, Usando o palmo. Pegue o brinquedo, o ai de vocês. Cada um tá com um brinquedo? Vocês vão medir usando o palmo. Agora que nós já vimos que trabalhamos medindo com o corpo, Palmo, pé e passos, Vamos a uma atividade adaptada. Isso mesmo! Porque nós estamos distantes uns dos outros, E não podemos fazer essa atividade juntos. Então, vamos lá! Uma atividade adaptada. Primeiro quadradinho do número 1, Da mão na massa. Mãozinha vermelha e mãozinha azul. Da página 93. Acharam aí? O que vocês vão fazer? A tia Tati vai medir com o palmo da tia, Um brinquedo. E vocês vão colocar quantos palmos a tia conseguiu medir. Tá bom? Depois vai ser vocês no próximo quadrado. Ok? Então, vamos lá! Então, agora vamos lá! Vou encostar o meu dedão, Meu polegar, Lá no pé do leão. Ó! Encostou lá, O mindinho, Lá na pele dele. Então, aqui já é Um. Depois eu venho aqui E já é Dois. Parou aqui, Viu até a cabeça dele. Três. Então, vocês vão colocar aí Número três. Então, na letra A está falando Se eu uso o meu palmo pra medir E vocês usam o palmo de vocês, Cada palmo, Cada mãozinha é diferente. Então, cada um vai ter uma medida diferente. Então, nós não conseguimos saber Quem é o mais alto. O mais alto, pra mim, pode ser o meu. E o mais alto pode ser o de vocês. Então, nós não sabemos, tá bom? Então, é não. Nós não conseguimos saber. Na letra B, O que vocês vão fazer? Como podemos saber Utilizando o palmo Como medida? Não. É isso? Quem é o mais alto? A gente respondeu que não, né? E como nós sabemos? Como nós, se nós utilizarmos O mesmo palmo, A mesma mãozinha, Nós conseguimos saber Se dá todos os valores, Quem é o mais alto? Se eu usar a minha mão Pra tudo E falar pra vocês o resultado, A gente sabe Qual é o mesmo valor? A gente conhece Quem é o mais alto? Só usar uma mãozinha. Vocês conseguem saber Quem é o mais alto? Se a tia Tati Usar só a mãozinha dela Pra todos os exercícios? Vocês sabem Quem é o mais alto? Sem usar a mãozinha de vocês? Eu acho que sim, né? Então, o que tem que fazer? Eu tenho que utilizar O mesmo palmo Pra eu saber Quem é o mais alto Tenho que utilizar Sempre uma mãozinha só Ou a mãozinha da tia Tati Ou a mãozinha da mamãe Ou a sua mãozinha Tá bom? Então, agora No exercício 2 Da página 93 Da nossa pochila do dinossauro Vocês vão pegar Dois objetos Pode ser o estojo Pode ser Uma tesoura Pode ser uma mochila Pode ser um brinquedo Tanto faz Vocês vão medir Usando o palmo Colocando o dedão E o dedinho Então, vamos lá Vamos colocar o dedão E vamos lá Com o dedinho Já mediu um palmo E aí Eu vou medindo Os meus objetos Desenha o objeto E coloca do lado o número Vamos lá? Agora, nós vimos o comprimento E a largura dos objetos E colocamos na letra A O comprimento do nosso livro de matemática Nossa pochila Na letra B O comprimento do nosso caderno de matemática Aquele que é quadradinho Tem um monte de quadradinho E a largura da nossa mesa Da nossa casa E na letra D Preenchemos Com o que nós fizemos O livro Caderno E a carteira A mesa de casa Agora, na letra E Compare Os resultados E veja Todos encontraram a mesma medida? Sim ou não? Dá pra nós encontrarmos a mesma medida Utilizando vários palmos Várias mãozinhas diferentes? O que vocês acham? Quem vai me responder? Então, a resposta da letra E É não Cada um tem uma medida de palmo diferente Então, vai ser números diferentes Agora, no número 4 Como nós não conseguimos comparar com os amigos Lembra? Cada um tem uma mãozinha diferente Letra A Nossa mãozinha tem o mesmo tamanho? Dos amigos? O que vocês acham? Sim, não Provável Pode ser que sim Pode ser que tem os outros amigos Seja a mãozinha do mesmo tamanho Ou também pode ser que não Então, a letra B É não As mãozinhas são diferentes Tem medidas diferentes Vamos pra página 9 e 5 agora, hein? 9 e 5 O passo Lembram do passo? Agora, nós vamos falar um pouquinho Sobre língua portuguesa Da página 60 Da nossa apostila do dinossauro Vamos lá? Vocês se lembram Que nós conversamos sobre festa? Isso mesmo Festa de aniversário E primeiro O que nós fazemos Pra montarmos uma festa? Primeiro nós temos que ter o quê? Uma lista de convidados Isso mesmo Vocês lembram que nós fizemos uma lista? Com os nomes das pessoas Que nós iríamos convidar Pro nosso aniversário Depois, feito isso Nós fizemos o nosso convite Isso mesmo Cada um fez o convite aí Até a tia também fez Lembram disso? E na nossa festa Tem várias coisas Tem bolo Brigadeiro Refrigerante Coxinha Enfeites Nossa, que delícia E também teve presentes Lembram disso? Que depois fizemos um cartão De agradecimento aos amigos Agora Nós vamos falar sobre esse docinho Que todo mundo adora nos aniversários Brigadeiros Qual será esse docinho, hein? Ele é feito de chocolate Ele é uma delícia Eu adoro esse docinho E ele é enrolado Passado no granulado E colocado nas forminhas Qual será? Esse mesmo O brigadeiro Olha lá Essa aqui É a nossa palavra Brigadeiro O nome desse docinho Tão desejado por muitas crianças E adultos Que adoram chocolate Como eu Então o que nós vamos fazer agora? Dessa palavra No exercício Da página 60 Exercício 1 Mão na massa Acharam aí? A mãozinha vermelha E a mãozinha azul Então vamos lá Tem o que é O que é Ai meu Deus Dessa palavra brigadeiro Nós podemos montar Várias palavras Utilizando As letras Das palavras Brigadeiro Então A primeira charadinha é Vamos lá Vocês estão vendo Um retângulo amarelo? Olhem pro retângulo amarelo É a primeira charada Quero ver quem vai acertar, hein? É redonda Está no carro Na moto E no ônibus A palavra que eu estou falando Tem quatro letras O que tem no carro No ônibus E na moto E é redondo Tchan, 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 tchan O que será? Vamos pensar um pouquinho? Deixa eu gravar aqui Isso mesmo Acertaram É roda Vamos à próxima charada Próxima charada No retângulo roxo O lilás É o nome De um animal E a palavra Tem uma sílaba só, hein? Qual será esse Tem o nome desse animal Que tem uma sílaba só Quero ver quem vai acertar Depois eu dou mais dicas Depois eu dou mais dicas, hein? É usada Terceira charadinha no verde É usada Para fechar os lugares É uma palavra Com cinco letras E duas sílabas E duas sílabas Novamente É usada Para fechar lugares Cinco letras E duas sílabas Vamos ver quem vai acertar E o último Que é o que é É grade Resposta grade É usado Para fechar os lugares É uma palavra Com cinco letras Vamos contar Uma Duas Três Quatro Cinco E duas sílabas Gra De Muito bem Agora No exercício dois Da página Sessenta Vocês vão De vez de recortar Palavra Vocês vão Escrever Escrever Três palavras Com a letra De D E três palavras Com a letra T T Vamos lá Agora Que todos Conseguiram Fazer Três palavras Com a letra D E três Com T Vamos passar Para a página Seis Um Sessenta Um O que é que vocês vão fazer aí? Vocês conhecem a brincadeira Do stop? Não conhece Ou conhece? Que você tem que fazer Falar as letrinhas? Então nós vamos fazer Essa brincadeira Tá? Então vamos lá Primeiro Tem as letras Aino Com vocês Na apostila Letra A T U B E I D O E P Acharam essas letras? Aí depois Do lado dessas letras Tem os Espacinhos Para vocês escreverem O nome Então vocês vão escrever Um nome Com a letra A Um nome Com a letra T Um nome Com a letra U Um nome Com a letra B Um nome Com a letra E Um nome Com a letra I, um nome com a letra D, um nome com a letra O e um nome com a letra P. Depois do nome, vamos escrever animal. Um animal com A, com T, com U, com B, com E, com I, com D, com O e com P. Ufa! E um objeto. O que é objeto? O objeto não tem vida. Tudo que não tem vida é o que não é ser vivo, tá? Com as mesmas letrinhas. Vamos lá?